Caso você tenha algum tipo de problema técnico com o Moodle, na página inicial do ambiente você encontra um link para o suporte ao usuário. Ao clicar nesse link, você encontrará algumas orientações a respeito do suporte técnico. É preciso que você leia antes e considere principalmente se sua dúvida não pode ser dirigida aos professores. Dificuldades no envio das atividades, problemas com notas, dúvidas sobre o funcionamento da disciplina no Moodle, ou mesmo outros problemas relacionados às questões pedagógicas ou didáticas do uso do ambiente virtual, precisam ser dirigidas diretamente aos professores das turmas. Caso o seu problema seja, de fato, um problema técnico, então você pode vir ao final dessa página e clicar em Chamada de Atendimento. A CITIC disponibiliza, neste portal de chamadas, a possibilidade de você acionar um dos técnicos para te auxiliar na solução do seu problema. E considere o uso do seu e-mail institucional. Dê detalhes sobre o assunto e descreva da melhor maneira possível o problema que você enfrenta. E clique em Enviar. Você receberá um e-mail de confirmação da sua chamada e passará a contar com o acompanhamento de um técnico da CITIC. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.